Mas por isso você era recompensado Mas o senhor não faz o que eu vou passar Vinha, ninguém de campo embaixo Escondia pra lá, eu te passava e sentia Ela não me salvava, meu rosto levantava E te falava assim, vai ser do seu amor Não me salvava, meu rosto levantava Ela não chega a sua liberdade Pois vem, é de volta, eu te passava Vem você, ali no nosso nome Vem, não me salvava, meu rosto levantava Se eu brigava por nós, oh Cadê é um rio de sangue e frio Mas não quer ir tão só Não sei se tá vovando 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 Madeira é um rio de sangue e frio Mas nunca vai ser qualquer necessidade Esperar não te vestirá Valeu!